Hoje o nosso vídeo vai ser sobre comprinha. Quero compartilhar com vocês uma compra que eu fiz de um coberdron Sherpa, lá no Mercado Livre. E vou tá fazendo a primeira lavagem, a máquina, pra ver se ele não vai deformar, se ele não vai descosturar, e as minhas primeiras impressões, tá bom? Vamos lá? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes da gente começar, não deixe de dar o seu like, se inscrever aqui no canal. Ficaria muito feliz em te ver aqui. Então, gente, esse daqui é o coberdron, que eu comprei lá no Mercado Livre. Ele é tamanho Queen. Se eu não me engano, eu paguei R$189,00. A medida dele é R$2,20 por R$2,40. Até comecei a abrir aqui. Ele é bem fofinho mesmo, só que ele é um pouquinho fino. Achei que ele fosse um pouquinho mais grosso, né? Mas isso não quer dizer nada se ele realmente vai aquecer a gente nos dias frios. Então, eu vou abrir aqui pra vocês, pra poder mostrar melhor os detalhes, tá bom, gente? Vamos lá? Olha só, gente! Eu estendi aqui na minha cama. Eu até achei que ele não ia conseguir cobrir toda a cama, mas cobriu bem até. Olha só pra vocês verem como que é o tecido. Ele é tipo um peluciadinho, bem confortável mesmo, macio. E aqui o detalhe da lã de carneiro, né? Que é a xerpa. É bem... Nossa, é super fofinho, gente! E pra vocês verem aqui, realmente ele não é muito grosso. Eu tenho um cobertor aqui que é bem mais grosso que ele. Só que talvez por ele ser mais assim, esse tipo de tecido assim, imitando o lã de carneiro, pode ser que ele aqueça melhor. Ele tem sim um preenchimento por dentro, mas é bem fininho, gente. Mas é bem gostosinho. Eu vou fazer a lavagem dele hoje, aí eu vou mostrar pra vocês, pra ver se ele não vai descosturar, não vai deformar, né? Aí vamos ver. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, já coloquei o cobertor aqui dentro da minha. A minha máquina A minha máquina é de 16 quilos Coube tranquilamente Eu vou estar usando o nível alto de água Ela praticamente ficou até o último nível ali do sexto E também o ciclo rápido, que é de 23 minutos Porque eu quero só fazer uma pré-lavagem mesmo Só tipo como se fosse um enxágue Porque eu não consigo usar nada sem antes fazer uma lavagem, gente Vocês também são assim? Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí Outro dia por aqui, gente Ainda bem que eu lavei o cobertor ontem Porque ontem estava um dia bem ensolarado, bem bonito E hoje já vai ser um dia completamente diferente Tá nublado desde cedo Agora já é uma hora da tarde O sol não apareceu por aqui E ainda bem que eu lavei ontem Porque deu tempo de secar E a gente pôde testar o cobertor essa noite E assim, ele é muito gostoso, gente Ele é super confortável Parece que a gente está sendo abraçada pelo cobertor É uma delícia mesmo E sem contar que ele, assim, aqueceu super bem Essa noite eu acho que estava mais ou menos em uns 12 graus Ou menos que isso E a gente não precisou de outro cobertor Para ajudar a aquecer essa noite Às vezes aí na cidade de vocês Pode ser que vocês encontrem em lojas físicas Por esse preço Ou às vezes até mais barato, né Eu, pra mim, fica muito mais fácil comprar pela internet Porque sai mais barato do que eu comprar em loja física Então, pra mim, acaba compensando mais Eu vou deixar o link aqui embaixo do cobertor Se caso você se interessou em comprar Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigada se você assistiu até aqui Fiquem com Deus Um grande beijo E até a próxima Tchau! Tchau!